Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar E fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, só dentro da memória eu te levei A luz que me tentou tocar Eu te amei como jamais Talvez alguém vai te amar Antes que o sol me deixe acordar Eu te amei Oh, caralho Oh, caralho Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar E fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, só dentro da memória eu te levei Você me tentou tocar Eu te amei como jamais O outro alguém vai te amar Antes que o sol desce Antes que o sol desce agora Eu te amei Oh, caralho Eu te amei Oh, caralho Eu te amei Oh, caralho Oh, caralho Eu te amei como jamais Um ou qualquer vai te amar Antes que o sol desce agora Eu te amei no canal Eu te amei, oh gala 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 Vem para amar, do lado de cá Uh, 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 do lado de cá Uh, 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 uh Se a vida testar os dias contigo Sim, se atento, tem que estar aqui devagar Põe a seu melhor vestido Põe a seu sorriso, vem pra cá Vem pra cá Se a vida muitas vezes sente Se a vida esqueça da lua E tudo que parece funcionar Se esse problema à toa Pra ficar a lua Vem pra cá, vem pra cá Do lado de cá A vista é bonita e a maré É boa de provar Do lado de cá O pico serviu E o corpo passa a se parar Do lado de cá Tem música, amigos, alguém para amar Do lado de cá A vida é agora Ver se não demora Pra me começar Pra me começar É só ter vontade de felicidade Pra morar Do lado de cá A vista é bonita e a maré É boa de provar Do lado de cá O pico serviu E o corpo deixa a se parar Do lado de cá Tem música, amigos, alguém para amar Do lado de cá 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 Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Quanto quer que você vá Que você me carregue Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô tentando esperar Que você me carregue O dia vai virar Vira já Vira já A Lichol beija você Você beija a Lichol Marajol Marajol Qualquer um bom gatão O mundo pra qualquer Quaporé Qualquer um bom É o sol O mundo pra o sul Céu azul Céu azul Qualquer um sol O mundo pra o azul Vamos fugir Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô tentando esperar Que você me carregue Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Onde é que eu vou cantar Onde a gente escorregue NO Onde é que eu vou cantar sem Luce Mais Onde a gente escorregue Onde a gente escorregue Você beija o sol Onde a gente escorregue Onde a gente escorregue Onde a gente escorregue Tô tentando esperar que você me largue Tô tentando esperar que você me largue Tô tentando esperar que você me largue